Olha, mas a gente é só muito... Ainda vejo que ela tem que ser um grupo tão lindo. Então, hein? Não é que esse, não é que esse, já. Tá em que é, tá em que é, tá em que é. Tá em que é, tá em que é. Irmã, bota lá, irmã, bota lá, 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 bota lá. Falaro e L kochêna, bota lá, 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 bota lá. Bom, agora, vamos... ências e pâmplHow have of the cake, este回 dá uma merida, o que é isso que eu vi que eu vi. Deus ainda nos empírave, o que eu vi é de festa? Obrigado. Obrigado. Obrigado, pessoal. Para dejo pra gente salve que é Gândola Vila Moena. Gândola Vila Moena Terra da fraternidade por um homem quem mais ordene dentro de ti, oh cidade 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 O povo é quem mais ordina, terra da fraternidade, gandula, vila, moena, em cada esquina, um amigo, em cada gosto de igualdade, gandula, vila, moena, terra da fraternidade, terra da fraternidade, gandula, vila, moena, em cada gosto de igualdade, o povo é quem mais ordena, ao se comprar uma dinheia, que já não servia a idade, joem-te, por companheia, gandula, a tua vontade, gandula, a tua vontade, joem-te, por companheia, arromba-te uma dinheia, que já não sabia a idade, já chega para dar hora. Marcos, 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 Mar Amém. 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 Amém.